Música Música E o resto aí a gente faz No próximo vídeo a gente faz Os 5 jogos né Ou até mesmo 6 pra compensar Os jogos que não teve hoje Beleza? Então bora lá então mano Jogo aí agora contra o Underlet Pela UEFA Champions League E vamos lá, a gente já tá classificado Como eu mostrei pra vocês No vídeo passado Resta saber se o Monster United vai vir com a gente Também Pra Oitava de final Provavelmente sim né, como eu disse o Monster United Tem muita camisa E também é um time Com nível muito alto né Então vamos lá, vamos dar os salvos aqui Antes que eu esqueça, salve pro Pedro Lucas Loucos de PS2 Jadson Vieira, Matheus Esteves RCRVT Enzo Game Bruno Bellatti e Dener Farias Se você quiser salve, deixe nos comentários Que eu vou estar mandando no próximo vídeo De PES 2014, tá galera Que tem gente aí que confunde as coisas Se você pede salve nesse vídeo Desse rumo, sei lá Então vou mandar No próximo Vou mandar salve no próximo vídeo Dessa série Não no PES 2018 né Então Calma mano Que sempre A sua hora vai chegar Então Não fique preocupado Que eu sempre vou mandar salve pra quem pede Beleza Não perco ninguém mano Por causa dos comentários de todo mundo Manda salve pra geral Bora lá então mano Vou cortar essa parte aqui Porque Partido importante pra gente não é Bora lá Partiu mano Jogo contra o Underlet Salvamos Bom trabalho defensivo Aqui mesmo hein Quero nem saber Muito alto Como assim Enchi pouco hein Olha só Fiz bem Intentado no remato Sentou o gol Fica com a bola Que isso Uh Às vezes eu falo que essa é boa Não entra Mas isso daí O goleiro tá um pouquinho Dejantado Ele tá certo sim Mas um pouquinho mais pra baixo Vai hein Meu paladino Isolou Boa Cheio do cara E tá lá mano E tá lá mano Aqui não Underlet O Inglés tá pressionando Porque eles tão querendo a vaga deles Mas Vou ceder não Eu não tenho nada a ver com isso Se vocês tiveram oportunidade Eu quero é ganhar mano Aumentar minha atilharia E deixar o time vir aqui Porque ele tá lá Um A zero Uh Achei o passanite lá Que passa hein Cruzou meu filho Não voltou Olha só o Sharp Boa gente Boa 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 Eu cheguei em cima da terra Olha só Olha só Veio Que jogada Cara que foi faz uma jogada muito da hora Olha só O passanite joga muito bem O que ele não faz Tem com a guarda passar Ele tá fazendo aqui Um Boa Boa O banheiro o Passo do Passamix. Tô até meio esquisito, né? Passo do Passamix. Mas tá aí. 2 a 0. E mesmo com muita pressão, de conseguir ganhar tranquilidade, cara. A defesa fez a sua parte. Eu também fiz a minha parte no ataque. Nós fizemos a nossa parte. E tá aí. Resultou. Um belo resultado. Ih, tô com o volante ali nos últimos 3 minutos do jogo. Ok, né, mano. Vai acabar o jogo já. Ó, tem uma chance pra mais um ainda. Eu vou passar, mano. Eu vou passar porque... Pera essa bola na minha cabeça. Mas ele vai bugar ou não? Uh! Mas não mais chance ainda. Mas escanteio. Ai, enchi muito, mano. Fica rápido, não deu certo ainda, cara. Que isso. Você voltou a cabeça pro gol. Mas tá aí. Acabou, galera. E eles estão eliminados pela animação aí, ó. Anderlecht. Não passou, mano. Então tava ali, né, o motivo de tanta pressão. Porque Anderlecht tava querendo se classificar mesmo. Bom, vamo lá então jogar contra a Venezuela agora. Jogo último amistoso internacional, né. Porque depois vai ter no final da temporada a Copa América, né, se não me engano. É, Copa América mesmo. E vamos estar fazendo aqui o último amistoso. Antes da convocação. Final da Copa América, beleza? Vamo lá então já. Venezuela. E Felipe Coutinho em geral aí jogando. De boa, Oscar. E só vamo, mano. Beleza, partiu aí. Jogo contra... Veneza. Só vamo. Oscar bateu. Quase peguei a sobra. Vai. Para fora. Vem, viu. Jogada pro Camus, um colasso. Aqui está. Na verdade foi o maior auxílio, hein. E tá aí. Jogada sem eu participar, mano. E foi uma bela jogada, hein. Tá aí, mano. Apesar do estado estar hoje meio vazio, os espectadores que aqui estão festejaram com grande ruído. Ela jogou a assistência do Oscar. Ela não viu o Oscar jogar há muito tempinho já, né, cara. E chegou bem. Gando uma assistência já. 1 a 0, talvez é porque o Neymar não esteja muito bem pra jogar. E tá no lugar dele. Tá aí, mano. 1 a 0. Aqui mesmo, hein. Golaço. Golaço, golaço, mano. Pertinho da trave, mas mesmo assim não bateu, hein. Agora eu vou pegar. E tá aí. 2 a 0. Início já. Com o show da seleção brasileira, velho. Que isso, olha só. A tela perfeita, mano. Agora eu vou pegar. Aí. 2 a 0. Olha o Arronda. Que isso, hein. Pertinho, mano. E foi um belo chute. Quase deixou o Indústico confuso ali. E já teve substituição, cara. Muito esquisito. No início, ele lesionou. E é só amistoso, né. Primeira vez que eu vejo isso. Vai ter mais um. Olha só, cara. O narrador acabou de falar aí. Vai ter mais uma alteração pro time deles. E tá no primeiro tempo ainda, cara. É só amistoso. Esquisito. Jogado, adiantou muito. Tem alguém aí? Não. Era pra tocar ali pra baixo. Mas deu certo ainda. Voltou pra mim. Que isso. O cara me tirou. Ah, cara. Era pra tocar pra baixo naquela hora ali, mano. Pra quem tava na área. Olha o Zerontan. Isso. Aqui mesmo. O laço de novo, mano. Mesmo do tipo de gol, só guarda no outro canto. E tá lá, mano. Que golaço. Pega, eu quero ver. 3 a 0. Mais um doblete. Mano, do céu. Tamo jogando demais, hein, cara. Temparada. Temparada passada. Não fiz nada. Quase nada, né. Essa temporada tem um monstro, velho. Um monstro. Tá aí. Olha só. Boa. Mais uma assistência é dele, mano. Camerê. Tá merecendo um gol mesmo, hein. Boa. Acho que é minha primeira assistência nessa vez. Não, foi não. Eu lembro que agora ficou de uma pro coaching. Essa temporada, né. Chegaram a primeira assistência nessa temporada, mas não foi não. Tá aí, mano. Um belo cruzamento pro Camerê. O cara tentou tirar isso mesmo ali ainda, mas já... Era tarde, né, cara. Um míssil desse, não tem como tirar, não. Tá aí. 4 a 0. É o Camerê de novo. Bela defesa. Tá aí, galera. Terminou. Mais uma goleada da seleção brasileira. 4 a 0. Que pena, tá vendo isso aí, cara. Cara, tão... Tão desesperado ali. Substituído até no primeiro tempo. Nunca tinha visto isso. Não é amistoso, né. Beleza, galera. Último jogo da fase de grupo da UEFA Champions League. E já, já a gente vai saber contra quem a gente vai jogar na oitava de final, beleza? Chegou agora contra o Finisberg fora de casa. E... É a rodada pra fechar, beleza? Então vamos lá, então. Partiu aí. Vamos ver se o Finisberg vai partir pra cima com tudo. Porque eu não sei se eles têm chance ainda de passar, né. Não, já era. Não tenho chance de passar. Eles vão voltar mesmo. É pra Europa League. Mas, também... Nem isso, também. Porque o Anderlecht vai ter que meter 7 a 0 no Manchester United. Pra eles roubarem a vaga do Finisberg, né. Então nem vai ter qualme, não. Então vamos lá, então. Partiu aí. Jogo... Contra eles. Sexta rodada. E vamos ver quem tem que enfrentar depois na oitava de final. Beleza, galera. Vamos lá, então. Partiu. Última rodada aqui, hein. Jogo só vai cumprir tabela mesmo, porque... A tabela não vai se mover mais. Independente de qualquer resultado. Aqui mesmo. Nossa. O goleiro nem segurou, mané. Nem segurou. Grande míssel do jogo pra eles. Caraca. Não vai aguentar, não. Com cada 10. Tá aí, mano. 1 a 0. Que chamada, hein. É o Reyna. O Pepe Reyna, cara. Que isso. É, Reyna. Deu pra tudo, não, hein. Passa o Nietzsche, chamou o Sulemane Camara. Uh. Que isso, mano. Ele deu o chute sem querer ali. Bola sobrou pra ele, o guardou depois mais defesa. Passa o Nietzsche, bateu travado. É, bateu travado mesmo. Vamos lá, gente, que é escanteio. Chegou alguém. Sulemane Camara quase chegou nela. Curiosamente, ficou quase muito apelão, velho. Boa. Desjogado, que passe. Vai na área. Tem espaço pra causar. Não. Estou atrasado. Vai, só fazer. Uxê. Uh. Eu fui assumir. Caraca. Os caras são tudo igual. Boa jogada. Ficou aqui um pouco de precipitação. Não temporizou o lance e tentou decidir sozinho. Passar as paragens durante o jogo. Aspasso pela ala. Olha só os caras. Boa, goleiro. O fute desse era pra espalmar, hein. Ainda bem que o nosso goleiro não é qualquer goleiro, né, cara. Embora seja desconhecido. Aqui mesmo do meio de campo. É, goleiro. Uh. Que é mó mó aí, mano. Que é isso, hein. Eu sei se passou por um gol no meio de campo. Que cula, mano. Ela pegou. E uma caída do nada. Só não pegou mesmo, né. Vamo vai, toma. Ué. Eu assumi, não pulou, mané. Boa, que jogada. E tomo pega. Agora não pega não, Renan. E tá lá, mano. Alcançou todas as bolas, mas agora essa daí. Essa não alcançou não, mano. Muito colocado. Tá lá. Mais um doblete, hein. Acho que todas as partidas foram dobletes. Só o... Acaba contra o Manchester United, que foi um a zero. Daí, mano. Que passe pro Bendito, né. Tá a fazer? Ou não? Isso, não fez. Ainda estamos invictos de gols hoje, hein. Só temos nenhum. E tá aí, mano. Belo jogo, belo resultado. Vamos ouvir agora que a gente vai enfrentar na oitava de final. Beleza. Vamo ver. Motterwell? Minha! Nossa. Acho que é a primeira vez que eu enfrento o time tão fraco assim, mané. Na oitava de final. Motterwell, mano. Pra quem não sabe, esse time é da Escócia, eu acho, se não me engano. Acho que é Escócia. Tá aí, Crudebatch enfrentar o Manchester City. Eu não queria que isso me passasse, cara. Esse Crudebatch. Não gosto de time genérico aí, não. O Shakhtar Donetsk vai enfrentar o Bayern de Munique. Normal, né. Ah, o Atlético de Madrid vai enfrentar o Arsenal. Ok. Caraca, mais um time genérico, velho. Que merda, hein. Ah, Toulouse. Eu quero ver tu aguentar, hein, mano. O Amishandolff vai enfrentar o Chelsea. E Toulouse vai enfrentar aí, mano. O Barcelona. Quero ver tu passar, Toulouse. Quero ver tu passar, mano. O Manchester United vai enfrentar a Inter, né. É um clássico. Normal. E o meu antigo time aí, né. O Adoltenhag. Vai enfrentar o PSG. Que loucura, hein. Sorteio bem esquisito. Porque caiu os times muito fracos, né. Genéricos também. Mas, em compensação, tem vários clássicos aí também. Mano, Toulouse e Barcelona. Esse é o destaque da etapa de final. Vou enfrentar o Toulouse logo assim com a setinha azul, hein, cara. Eu queria que fosse com a setinha amarela, vermelha. Ou até verde mesmo, porque Toulouse é muito chato de jogar, cara. Bom, eu já vou mostrar pra vocês porquê, né. Vamos lá, cara. Jogo pela liderança. Pra gente finalizar aqui o chave de ouro. Ou não, né. Mas a gente precisa ganhar o Toulouse aí pra gente pegar a liderança, cara. E foi aquilo que eu falei mais de dois vídeos atrás, né, cara. Se o Toulouse não perder. A gente vai ter que resolver no confronto direto mesmo, no mano a mano. E aqui estamos. Olha só, porque... Olha só o porquê de ser chato de enfrentar o Toulouse. É... Num jogo desse. Olha só ali. Eles usam três... Zagueiros... Cinco defensores, né. Três zagueiros e dois laterais. É um time muito chato, cara. É um time muito chato. Eu não sei o jeito certo ainda de furar uma defesa dessa, né. O recomendado é o... Resolver o mais rápido possível. O que você fala. Um jogo como esse, a gente tem que resolver o mais rápido possível. A formação deles ali do meio campo pra frente é bem esquisita também, né. Mas fazer o quê? Eles acham que é o certo jogar assim, então deixa de jogar, né. Vamos lá, então. Fora que o jogo... Eu sei, eles têm muita opção de passe, cara. Então... Certamente deixa um pouco irritante, porque eles têm muito o que jogar, velho. Muita posse de bola. Ah, o Ye. Que isso, vejo. Isso vai ser um encostão assim, mano. De leve. Isso. Cabeceio forte. Acho que o jeito é o contra-ataque, né, cara. Olha só. Mas só tem dois zagueiros lá atrás, só. É um que eles voltam rápido, né. Vamos ver. A gente vai estudando o time conforme o tempo. Tem espaço pra cruzar. Que isso, que longe. Meu Deus. Benjamin, Istambule. Que chutasse, hein, velho. Ah, o goleiro não ia, não. Se fosse pro gol, o goleiro não ia, não. Boa. Boa. Vamos isso. Que não desagradou esse barro. Outro golaço. É assim mesmo, hein. De fora da área, porque eu sei que jeito que vai dar. Marcação dos caras tão pesada. Então vai ser assim mesmo. E tá lá. Que golaço, mané. Eu achei que não tava indo, não. Geralmente, chute cruzada no pé e não vai. Mas vai ferendo da área, né. Que golaço. Nossa, até é bobo aqui, mané. Pega, mano. Aqui não, Toulouse. Tá lá. Ó o Bolíbo. Tira daí, tira. O Takahashi. Isso, o artilheiro do time deles, mané. Olha só, os caras tomaram o gol e tocou com raivoso. Olha só, que marcação pesada, velho. Que isso. Tô mesmo? Então não vai. Ah, a bola sempre bate na barreira, velho. Mas é escanteio. Vamos embora, sim, vamos embora, sim. Pra cabecear aí. Uh, quase. Bate daí, mesmo. Fuleman Camara. Que golaço. Meu Deus do céu, Chape. Mas tu me mata do coração, mano. Que isso. E tá lá. E partido o Monperier vai fazendo, velho. Quando eu achei que a jogada tinha acabado por ele ter recuado, ele fez o cruzamento perfeito. E tá lá, mano. Que golaço do Chape. Dois a zero pra nós. Isso, meu irmão. Ô, Trong, ô, Trong, pelo amor de Deus. Caraca, olha aí, gente. Rolaço. Boa. Boa. Olha só. E é, piz. Que isso? Que que o zagueiro tá fazendo aqui, mano? Caraca. Mais uma assistência minha e tá lá, mano. 3 a 0 ainda no primeiro tempo. Quem diria, hein? Seria tão fácil assim, acabar com o Toulouse, mano. Um time que enche o saco por trás dos panos aí. Vai enfrentar a gente. Os caras tomam caos aí em casa. Tá lá, mano. Iep se apresentou muito bem aqui. Na área. Zagueirão. Tá aí, mano. Assistência. 3 a 0. Que isso, hein? Que isso, hein, tí? Um pilheta insano, velho. Possente casola. Ainda no primeiro tempo, hein? Alvena finalizou. Boa. Segurança do goleiro. Recupera a bola. Ó, Suleimani. Que isso, hein? Levantou Moura. É Laikar, mano, pô. De combinação. Não perda a poste de bola. Ó, os caras de novo, falei, mano. É Laikar. O jogo tá muito, muito bom, mano. Embora a gente não tenha feito nada no segundo tempo, mas... O jogo tá garantido já, mano. 3 a 0 só no primeiro tempo. Jogaça. Samuel. Partidaça, nossa. Montpellier. Eu não esperava que Montpellier jogasse assim, não, cara. Esperava que eles jogasse mais na minha esposta, né? Olha só a outra assistência. Boa. Chape chutou, mas finalizou em cima do goleiro. Então mais uma assistência aqui de cruzamento, né, velho? Olha só o Passanit. Boa. Que isso, Passanit, cara. Ah, não. Agora foi o Martão, né? Foi o seguinte. Foi o que fosse o Passanit. Acho que ele finalizou primeiro, ó. Primeiro chute foi ele. Cabeceio, no caso. Que isso, time. O pilheta jogando como o Barcelona da vida. Olha lá, foi ele mesmo. O Passanit cabeceou. O goleiro repeliu. Não, foi o goleiro, não. Foi o lateral em cima da linha. Tá lá, mano. Passa nesse fio no meio dos dois caras ali. Belo gol. 4 a 0. E fechamos com chave de ouro, né, mano? Tá aí, mano. Finalizada a partida. Belo resultado. E pegamos ali a liderança de novo com grande estilo, mano. Um montolivo ali, mano. Azorla. Vários jogadores aí, conhecidos. É, 11 assistências mesmo. Fiquei ali. O segundo lugar, o Alessandrini com 7. E outros aí. O Quinha. Aí tem o PSG também. O Kobebe com o Farte. O Lacazette logo embaixo. Olha o Takahashi ali também, encheu no saco. Fiquei na estilharia. O Karudin, ele permanece em segundo. Ainda tá com 13. E nós estamos ali com 29. Cara, primeiro turno ainda, cara. Imagina quando a gente termina essa aqui. Ficou com quanto? 50? Onde tá 50 gols? Eu nunca consegui fazer 50 gols. Na liga. E depois da última partida, o resultado ficou assim, mano. Finalmente, somos o time com o maior número de gols marcados, né? 45 gols aí no primeiro turno. Sendo que 29 são meus. E dá pra ver que tem uma grande diferença já, né? Comparado com os resultados anteriores, né? Que eu fazia nos mostrados antigamente. Ou seja, geralmente 90% dos gols eram meus, né? Aqui já é diferente já. Aqui já são 16 gols que nem são meus, né? Então, faz uma diferença insana. Mas então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Matamos o Toulouse de vez aí. Agora somos líderes. É claro que, né? Eles podem passar. Evidentemente. Se a gente tiver uma derrota aí, eles podem passar facilmente. Mas mostrando pra eles que no confronto direto somos os melhores, né? Então é isso. Vou ficando por aqui. Valeu, falou. Obrigado a você que assistiu aqui agora. Não se esqueça de deixar seu like aí, porque isso é muito importante. O YouTube tá bugado aí. Não se esqueça de deixar seu comentário a respeito desse vídeo, beleza? Então é isso. Valeu, falou. E até a próxima. Fui. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.